Bom, oi povo! E hoje eu tô aqui pra pedir desculpa pra vocês por eu ter parado de fazer vídeo, mas é porque eu tava numa semana de prova e tava muito difícil, eu tinha que estudar. Mas, tudo bem. Eu vou voltar a fazer vídeos, acho que amanhã ou hoje de noite. E também eu queria mostrar pra vocês umas coisinhas que eu fiz e também meu cabelo novo. Bom, brincadeira, gente, só as coisas que eu fiz, mas o meu cabelo novo também e eu pintei ele e eu pintei ele no salão e eu cortei também. Ah, tá aqui. Bom, eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu fiz. Essas foram as coisinhas, eu vou mostrar uma por uma. Bom, vocês já viram, agora eu vou mostrar uma por uma. Bom, o primeiro que eu fiz foi essa patinha de capinadas, tipo, acho que é mioja. E aqui tem umas coisinhas, meu, macarrão e ele tá sendo puxado por um trequinho. Eu vou mostrar como fica com as bonecas. Eu também fiz essa pipoca. Tá escrito pipoca, deliciosa, nutritiva. E aqui, hidroliciosa e crocante. Aqui é nutritiva, crocante e fresca aqui em cima. Aí aqui é de biscuit com uma canetinha amarela que eu fiz. Essa casquinha de sorvete. Tá uma beleza, eu amei ela. Ficou linda. Tá? Eu fiz esse sorvetinho, que eu também amei. E eu fiz ele assim. E o pote ficou ótimo também. Fiz ele assim, mas pra poder sair, ó. Tá vendo? Ele sai. Porque eu fiz mais de um, eu fiz esse também. E tá mordidinho aqui. Eu fiz um monte assim, tipo, pra sair. E também fiz um yucco berry. Tá. Eu fiz uma fatia de pão. Já fiz duas fatiazinhas de pão. Isso aqui foi o que eu fiz outra vez. Ficou muito legal. Não ficou tão legal assim. E isso é o macaroni. Ficou bem legal. Agora eu vou mostrar... Opa. Não molhem pra minha cara daquele jeito. Eu agora vou mostrar nas Monster High. Bom, eu coloquei a Cleo comendo o capinado. E ela tá comendo. Agora eu coloquei ela comendo a pipoca. Eu vou colocar em tudo, tá? Agora ela tá segurando o sorvete. Outro sorvete. E agora o yoga berry. Agora ela tá segurando os pães. E isso aqui, gente, não é uma bandeja. Foi um monte que eu fiz pra fazer um waffle. Da minha amiga. Que ela encomendou, tipo... Ops. Agora já é. Ela encomendou pra fazer um waffle de chaveiro. Ela passou a mão da Cleo segurando o macaroni. Porque é muito pequeno. O salvetinho. E a raspadinha da Abby. Clique em gostei aqui embaixo. E se inscreva no meu canal. Obrigada. Tchau.